Quem foi que disse que no mundo dos games a gente não se depara com momentos emocionantes, tá completamente enganado, tá galera? Semelhante ao mundo real, infelizmente muitas dessas obras de arte não trazem um final feliz. Entre tantas histórias ali completamente bobas, de vez em quando a gente se depara com uma pipita de ouro ali em meio a um mar de lamas. Um bom final de jogo deixa uma impressão duradoura nas nossas mentes, né mano? Mas um final triste causa isso de forma ainda mais profunda. Então prepara o coração e vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre seis finais nada felizes nos jogos. Portanto, obviamente a gente vai se deparar com algum tipo de spoiler e muita história triste. Oh meu Deus! Sem fim, sem encostar em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. Pra começar a gente inicia falando sobre Death Dragon Cancer, tá? Um jogo autobiográfico muito bem elaborado que documenta experiências tristes da família Green enquanto cria um seu filho Joel que morreu com apenas cinco anos de idade em uma longa batalha contra o câncer. O jogo é uma experiência de partir o coração do início ao fim. Infelizmente, como tantas outras histórias envolvendo câncer, o final tá muito longe de ser feliz. Eu vou ser bem sincero, galera. É extremamente raro que algum jogador zera esse jogo aqui sem derramar uma gota de laga. O game é incrivelmente deprimente, mas transcende uma imersão e interatividade quase inigualáveis. Essa história triste tem muita coisa importante pra compartilhar. Semelhante ao primeiro jogo, Ori and the Will of the Wisps. É mais uma entre as obras brilhantes, né? Com momentos ali de quebrar o coração. Só pra ter uma ideia, o jogo já começa com a morte da mãe adotiva do nosso personagem, né? Depois que um evento cataclísmico dizima a floresta que eles chamavam de lar. Então a gente já começa a perceber a partir daí que o jogo se trata sobre perda e aceitação. E essa história continua com o Ori sozinho, né? Em um mundo e sem nenhum propósito. Mas o Ori se junta à luz, né? Pra restaurar a vida na floresta. E durante sua jornada, ele encontra uma coruja gigante chamada Kuro. Cujo objetivo principal é deter o Ori. Mas logo fica claro no jogo que essa coruja passou por muitos momentos tristes na vida também. Envolvendo perdas. E agora ela tem um ovo a ser chocado e faz de tudo pra proteger o seu futuro herdeiro. Mas outra catástrofe tá prestes a chegar na floresta. Então no clímax, Kuro se sacrifica pra evitar tudo isso. A vida retorna à floresta de novo e o último ovo de Kuro começa a chocar. Mas semelhante a Ori, a criança nasce sem rumo e sem nenhum propósito. Outra experiência que rasga o coração de qualquer gamer é Shadow of the Colossus, né? Que sem dúvidas traz uma das histórias mais tristes já feitas até então. Não necessariamente por causa da história, tá galera? Mas sim das ações do jogador. Controlando Vander, você é um jovem que tá em busca de trazer a sua amada mono de volta à vida. E então, um ser misterioso com o poder de reviver os mortos te faz uma proposta. Em troca de reviver ela, você precisa enfrentar os únicos habitantes de um reino, que no caso, são os 16 Colossus presentes no game. A grande questão é que esses Colossus, galera, eles não são maus, tá? Eles só atacam se forem atacados. Mas com a ansiedade de reviver a sua amada, Vander faz o que foi dito. No final de tudo isso, você percebe que fez praticamente um genocídio contra criaturas pacíficas pra tentar salvar o seu grande amor. E você então realmente percebe que as suas ações foram baseadas naquilo que você nem sequer tinha certeza. É como se você tivesse matado muitos inocentes pro seu próprio ganho pessoal. The Last of Us é uma franquia brilhante, né? Que oferece uma das experiências mais únicas já vistas nas histórias dos jogos também, tá galera? Jogado em terceira pessoa, o jogo é ambientado em um mundo aberto pós-apocalíptico, né? Que traz a história profundamente triste de Joel que perdeu a sua filha em meio a esse caos incontrolável. No decorrer do jogo, Joel e Tess estão em busca de encontrar os vagalumes pra um lugar mais seguro. Mas acaba recebendo a proposta de levar também uma garotinha chamada Ellen, que precisa chegar lá com vida. No começo, Joel não aceita isso totalmente. Mas com o passar dessa narrativa, tudo fica mais profundo e extremamente torturante. Onde a gente se vê quase dando a vida pra proteger a Ellen dos obstáculos desse mundo. O problema é que em meio a essa montanha russa de emoções e sentimentos conflitantes, Joel mente pra Ellen sobre tudo com a finalidade de protegê-la a qualquer custo. Mas infelizmente coloca a vida do resto do mundo em perigo. E se você pensa que isso não poderia ficar pior, Joel paga pelos seus atos do primeiro jogo. E é brutalmente assassinado no segundo, que também não tem lá um final tão feliz assim. Onde a gente finaliza com uma só ideia na cabeça. Tudo isso poderia ter sido evitado se não houvesse mentiras. Eu vou embora amanhã. Pra fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Logo depois eu quero falar com vocês, galera, sobre uma história de amadurecimento, tá? Com um toque ali de ficção científica e um enredo magistralmente contado. Life is Strange apresenta temas que são identificáveis pra maioria dos adolescentes, pelo menos, tá? Depressão, morte, introversão, a necessidade de pertencer, enfim. Vários outros fatores são aplicados nessa história. Pra mim, o principal ponto de venda nesse jogo é a narrativa envolvente sobre a Chloe e a Max, que tem ali a capacidade de voltar no tempo. Afinal, quem que não gostaria, né cara? De voltar no tempo e corrigir certos erros. No início do jogo, essa habilidade parecia inofensiva demais, super tranquila. Mas aí, com o decorrer de toda a história, você começa a perceber que toda vez que a Max volta no tempo, essas mudanças impactam diretamente no universo do jogo em uma larga escala. Sempre que você volta no tempo, você pode corrigir alguma coisa sim, mas algo pior sempre vai acontecer resultante disso. Então, começa a se tornar claro que Max tem um poder além do que ela mesmo pode controlar. No final do jogo, a gente se depara com uma decisão que, vou te falar, quase impossível. Uma decisão que nenhum adolescente deveria tomar. Não importa o que você vai escolher, tá? O seu coração vai ser trucidado de dor. Outra aventura interativa sobre amor, perda e muita dor é The Last Day of June. Apesar da sua forma calorida de ser feita, o game trata de dilemas bem difíceis, como, por exemplo, o que você faria pra salvar alguém que você ama? Até onde que seria, né? Então a gente fica naquela salvar e proteger quem a gente ama, mas também como resultado, ferir outras pessoas. É algo que faz você pensar sobre se realmente salvar alguém em detrimento de outros seria uma atividade nobre ou talvez um ato puramente egoísta. Pois é, galera, obviamente a gente pode ficar aqui tirando essa dúvida por muito tempo, mas dificilmente a gente vai encontrar a resposta exata pra essas perguntas. Então o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer a extensão total das nossas ações e viver com essas consequências. Nesse ponto, The Last Day of June faz um trabalho maravilhoso de explorar, debater esses dilemas e até mesmo oferecer algumas soluções sem parecer ser enfadonho ou talvez, quem sabe, até cínico. Enfim, jovens, então é isso. Se você está procurando outros jogos com momentos que vão partir o seu coração ou até com finais ali infelizes, você também pode jogar o The Witcher 3, o Dark Souls, o Stardew Valley, o Gone Home, o Valiant Hearts, o This War of Mine, que é muito profundo também e vários outros, tá? Se você estiver alguma recomendação de um jogo da hora nesse gênero aqui, né, com final triste ou com, assim, atmosferas tristes, deixa aí nos comentários pra gente conhecer outros jogos também, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Senta aquele tapão fortalecedor no like pro crescimento do canal, sem esquecer de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho principalmente pro YouTube te deixar antenado sempre das novidades que eu posto aqui. Um grande abraço, valeu, falou! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho